Fala galera, aqui quem fala é a S3 e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, hoje eu trago pra vocês o guia completo de como pegar o easter egg na mão em que você vai conseguir dois achievements que são o Cryogenic Slumber Party e o The Big Wing Fury. Bom, o primeiro passo que você precisa fazer antes de começar o easter egg, você precisa ter o easter egg da Shangri-La e consequentemente você precisa também da Call of the Dead. Então você tem que fazer primeiro os dois easter eggs pra depois vir pra esse. Bom, feito os dois easter eggs, a partir do momento que você começar a partida, você vai pontuar lá no No Man's Land vai abrir o mapa inteiro com o Hack Device e gastando dinheiro e a partir do momento que você ligar a energia, você vai voltar ali perto do lobby onde ficam os quatro computadores do lado de fora, ali na entrada do túnel 6 e você vai ter que jogar o jogo Samanta 6 que é similar ao Genius ou Simon. Você vai ter que apertar os computadores na ordem correta em que ele te formar que vão piscar aí vermelho, verde, azul e amarelo respectivamente e a partir do momento que você acertar todas as ordens corretas, os quatro computadores vão piscar em verde e você vai ter certeza que o passo foi concluído com sucesso. Beleza pessoal, agora a gente vai pro segundo passo em que a gente precisa pegar o Hack Device lá na sala do Hack Device mesmo. Existem três andares nessa sala e quatro consoles vão acender depois que a gente hackear um botão na parede. Bom, pra hackear esse botão na parede, pode ser qualquer um dos quatro, você precisa de pelo menos 500 pontos daí você pega o Hack Device, você vai na frente dele e segura o X e a partir daí quatro consoles irão se acender e eles podem aparecer aleatoriamente nos consoles espalhados nos três andares dessa sala aí. Você vai ter que procurar todos os quatro consoles e hackear eles de forma mais rápida possível vamos ver se você tem um tempo determinado pra você conseguir fazer. Vocês vão vendo aí no vídeo que eu só hackeei dois é porque eu e meu amigo a gente fez um glitchzinho em que várias pessoas podem pegar o Hack Device então eu hackeei dois, ele hackeou dois depois eu só voltei ali pros botões, apertei os quatro simultaneamente e aí a gente concluiu o passo. Aí eu vou deixar aí pra vocês no final algumas possíveis localizações que podem estar também os consoles pra vocês não se perderem aí. Bom pessoal, o terceiro passo agora a gente precisa esperar a escaladeira do túnel 6 eu considero isso como um dos piores passos porque você depende simplesmente da sorte e a partir do momento que a narradora aí da Moon anunciar em que a escaladeira do túnel 6 tá descendo vocês vão esperar ela quebrar o túnel 6, ou seja, o túnel 6 não vai ser mais acessível se você não tiver o PES então você vai ter que dar a volta pelo túnel 11 pra você conseguir desativar ela que é o passe em si, né? Então a partir do momento que ela descer e quebrar o túnel 6, vamos dizer assim você vai pegar o Hacking Device, vai dar a volta pelo túnel 11 vai lá pro lobby e a partir daí você vai hackear o console lá, o painelzinho em que é correspondente à escaladeira do túnel 6 ele vai tá brilhando verde, então vai ser bem fácil vocês localizarem terminou de hackear aí aí a gente vai para o próximo passo em que vai aparecer uma bola lá no túnel 6 vocês vão procurar essa bola e vocês vão ficar esfaqueando ela lembrando que ela vai ficar presa em algumas portas e ela pode parar no meio do caminho então não perca essa bola de vista, alguns lugares são bem complicados de se ver tá? e depois que a gente terminar de esfaqueando, essa bola vai subir lá do lado de fora no spawn e ela vai parar na ponta de uma antena daí quando ela parar nessa ponta da antena, a gente vai precisar da zap gun, beleza? que quando a gente pressionar o direcional esquerdo, ela vai virar wave gun daí com a wave gun, você vai mirar lá na bola, lá na ponta do satélite vai dar um tiro com a wave gun e aí sim, a bola vai continuar percorrendo o seu caminho até o túnel 11 e você vai guiando ela até que ela vai parar lá na pirâmide que fica entre a sala do hacking device e o túnel 6 e o túnel 11, beleza? você vai terminar de guiar ela, chegou ali na pirâmide e esse passo está terminado e a gente vai para o último passo da primeira parte do easter egg só lembrando que eu vou deixar aí para vocês de fundo todo o percurso da bola para vocês não se perderem, beleza? que caso ela venha ficar presa no local que vocês não conseguiram acompanhar vocês abrem aqui o vídeo e vão acompanhando a partir desse momento desse passo e aí, vocês vão achar a localização, vão pegar algum explosivo pode ser um wave gun ou pode ser mesmo centex qualquer tipo de explosivo em si dá um tiro, a bola continua o percurso pode ser facada também, dependendo do local e aí vocês vão terminar de guiar ela, tranquilo? bom pessoal, aproveitando aí o resto do vídeo em que eu vou deixar o caminho para vocês eu tendo tempo para comentar algumas coisas mais sobre o easter egg eu preciso alertar vocês que vocês vão precisar de dois equipamentos específicos para vocês prosseguirem nos próximos passos assim como a gente vai precisar da zap gun pra gente pegar a wave gun pra conseguir atirar lá na bola então não é necessário que tipo, cada jogador tenha uma coisa específica um mesmo jogador pode ter mais coisas específicas aí no caso, por isso que é o bom do easter egg da moon você pode fazer com dois ao contrário da Shangri-La em que é obrigatório ter os quatro players lembrando também que pra fazer o easter egg da moon somente uma pessoa precisa ter o easter egg da Shangri-La, tá? não são todos os players é isso aí, vou deixar o resto aí do vídeo pra vocês acompanharem o caminho agora a gente vai pro último passo vocês vão perceber que no final aí do vídeo eu vou estar apontando o cryo gun pra um tubo que subiu depois que a bola encaixou ali na pirâmide e esse tubo tem a ver com o último passo que eu vou estar explicando pra vocês mais pra frente bom pessoal, o último passo do cryogenic slumber party a gente vai precisar matar as zumbis na frente desse tubo que eu mostrei no último passo aí do vídeo e basicamente você vai pegar armas boas na caixa ou então vai comprar arma de parede vai dar peca punch na mustang pra fazer a mustang, então sei lá o que vocês tiverem melhor de armamento utilize aí nesse momento e a gente vai matar alguns zumbis até o momento em que o tubo encher quando o tubo encher a gente vai ter concluído a primeira parte do easter egg da moon que é referente ao cryogenic slumber party caso você ainda não tenha feito ele você vai estar recebendo o primeiro achievement ou trophy referente a esse passo e vocês vão ganhar a death machine que vai ficar ativa por 1 minuto e meio então se vocês estiverem em round mais elevado e a death machine não estiver matando direito vocês podem ter um pouquinho de problema nesse ponto mas nossa sorte a gente pegou a escavadeira relativamente em round baixo então a gente não tem muito problema com relação ao death machine terminando de encher o tubo vocês vão ali nessa alavanca olhando de frente pra pirâmide ele fica localizado ali à direita parece a alavanca que liga energia e aí vocês vão ver o que acontece então vocês estão vendo aí a Samantha foi libertada conseguiu aí a death machine terminou 1 minuto e meio a gente vai continuar com a segunda parte do easter egg que é o Big Bang Theory bom pessoal agora que a gente acabou com a Genic Slumber Party vamos agora começar a segunda parte do easter egg que é o Big Bang Theory bom pessoal é o primeiro passo do Big Bang Theory a gente vai ter que voltar lá pra terra e saindo ali do teleporte à direita numa parte não acessível do mapa a gente vai perceber que possui algumas estantes ok nessas estantes a gente vai ter que tacar uma granada ali e a gente vai derrubar alguns plates que são dois hexágonos beleza depois da gente derrubar esses dois plates a gente vai jogar um Gush Device que tem como função teletransportar esses plates de volta lá pro lobby né pro spawn beleza a partir do momento que a gente teletransportar esses plates lá pro respawn a gente já pode voltar não tem nenhum problema não precisa ficar muito tempo no No Man's Land beleza e a gente vai voltar lá pro lobby e o jogador que tiver um Quantum Device ele vai jogar ele de frente pros plates lembrando que os plates eles ficam localizados na frente do Quick Revive infelizmente não deu pra mostrar no vídeo que tinha um zumbi ali aí ficou meio complicado mas fica ali na frente do Quick Revive se não vão ter muita dificuldade são dois hexágonos que vão ficar um em cima do outro ali no respawn tranquilo jogou Quantum Device os dois plates eles vão ser teletransportados ali pro fundo da sala que tem um computador isolado e pra terminar de montar esse computador a gente precisa de mais duas coisas uma é a Golden Rod já com a Falcon Sinstone por isso que você precisa do Strag da Shangri-La e de um cano que fica localizado lá na sala do Hacking Device basicamente galera o cano ele vai ficar localizado embaixo de certas prateleiras que tem um buraco ou então ele vai estar encostado em quinos do mapa eu vou deixar aí no fundo eu indo pegar o cano e eu dou facada em algumas localizações que podem aparecer o cano eu não mostrei todas porque são muitas localizações ficaria meio inviável de colocar e também eu não sei quais são todas as localizações mas aí vocês ficam rodando aí vasculhem toda a área que vocês vão achar aí o cano pegando esse cano você vai chegar na frente dele segurar a X pegou ele daí você vai voltar lá pro lobby vai encaixar esse cano do lado do computador e o player que for o Rich Toffin ou seja, que estiver com a Goldilocks vai colocar ela entre os computadores beleza? basicamente agora a gente vai começar a hackear o computador e a gente vai precisar meio que hackear 3 vezes vocês não vão perceber que são 3 vezes porque basicamente é a mesma coisa que você vai ficar fazendo nesse caso o Rich Toffin que é o jogador que começou com a Goldilocks é ele que vai ter que fazer esse passo beleza? porque segundo o próprio jogo e uma fala que até mesmo o Dempsey fala somente o Rich Toffin ele consegue fazer espaço digamos que os outros jogadores eles não entendem o que está acontecendo ali e pra você conseguir hackear nesse momento o Rich Toffin ou seja, o jogador que for Rich Toffin ele vai ficar apertando várias vezes o botão X do Xbox ou quadrado do Playstation 3 ou seja, você vai ficar chamando o que o pessoal chama de Smash você vai ficar apertando continuamente várias vezes metralhando o botão e aí você vai começar a hackear os computadores e o Maxis ele vai te atrapalhar duas vezes e na terceira vai dar certo então basicamente você vai ficar aí hackeando até o computador acender a tela verde e a GoldenRodge ela vai estar com brilho sobre ela bom pessoal vou deixar aí no fundo do vídeo o momento em que eu coloco o cano pra ligar o computador aos plates e o momento que o Robson coloca a GoldenRodge ali e começa a hackear pra vocês não perderem muito tempo eu vou dar uma acelerada no vídeo vocês vão ficar um tempo sem áudio tranquilo? aí a partir do momento em que for começar o próximo passo eu volto o comentário e aí a gente termina esse easter egg de uma vez tranquilo? ela é a source of madness não eu ela é só uma pequena Edward ela não sabe nem o que ela está fazendo e ainda bom como vocês podem estar vendo aí a GoldenRodge agora está brilhando e significa que esse passo foi bem sucedido volto a lembrar que somente o Richtofen pode pegar a GoldenRodge nesse instante bom pessoal agora a gente vai ter que repetir o último passo que a gente fez no Cryogenic Slumber Party só que agora em vez de encher um tubo a Trollor que fez a gente encher quatro e esses tubos eles demoram bem mais para encher do que aquele primeiro então se vocês estiverem jogando com quatro jogadores deixem um de suporte em cada canto ou seja em cada tubo que aí vocês vão estar facilitando o trabalho só lembrando que eu não recomendo que vocês fiquem na parte da frente porque os zumbis não spawnam atrás de vocês então fique bem no fundo que dá tempo de vocês matarem os zumbis que estão vindo na direção de vocês e também dá para matar os zumbis que não spawnam na frente ali entre os tubos ok? bom a partir do momento que vocês terminarem de encher os quatro tubos todos eles vão descer e aí o Rich Token o jogador que foi o Rich Token desculpa ele vai colocar ali a Golderoyd ali embaixo de onde a bola que a gente guiou durante os passos anteriores vai colocar ali naquele espaço e vocês vão ver o que acontece bom pessoal nesse momento o Rich Token troca de corpo com a Samanta e ele adquire todos os perks permanentemente ok? o Maxis ele vai dar uma frase de alerta aí e ele vai indicar o que a gente precisa fazer e a gente vai dar agora continuidade e a gente vai para o último passo do easter egg eu vou controlar a coisa eu vou destruir vocês eu vou destruir vocês mas não podemos continuar o dano isso deve ser o artefato que você está falando o 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 que você está fazendo o que você está recebendo esse mensagem significa que o Rich Token entrou o dispositivo se você me libertar eu vou ajudar você a gente vai minimizar o dano que ele vai inevitabilmente bom pessoal agora vamos para o último passo do easter egg ok? a primeira coisa que a gente precisa fazer que eu já mostrei aí a partir do momento que ele já trocou de corpo com a Samanta vocês vão pegar o Quantum Device e vão atacar na frente da pirâmide beleza? jogou ali na frente da pirâmide ele vai teletransportar alguns dos equipamentos que a gente trouxe até ali a pirâmide e a gente vai depois voltar em direção ao lobby lá onde a gente jogou o Samanta 6 pela primeira vez lá vai estar aquela bola que a gente teve tanto que guiar e deu tanto trabalho para a gente conseguir fazer ela chegar lá e o jogador que estiver com o Gush Device vai jogar ele ali próximo à bola fazendo com que a bola seja teletransportada beleza? bom feito isso a gente vai começar a jogar o Samanta 6 e a gente vai ter que jogar três vezes só que dessa vez já começam com bastante cores beleza? e a quantidade de cores que você precisa gravar aumenta então o nível de dificuldade aqui vai aumentar um pouquinho mas ainda bem que eu tenho uma memória relativamente boa eu consegui fazer esse passo aí só uma vez mesmo que eu errei mas não tive muito problema provavelmente eu não vou deixar todos os três vezes que eu joguei o Samanta 6 mas eu vou deixar aí pelo menos um passo pelo menos a última parte que eu tive que memorizar só lembrando que você pode jogar o Samanta 6 para depois teletransportar mas por questão de segurança se algum player vier a cair eu recomendo que vocês primeiro teletransportem para depois jogar o Samanta 6 tranquilo? então jogou o Samanta 6 eu vou deixar com vocês o final do vídeo e vocês verão o que acontece e o plano do Maxis em 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 5 3 2 3 3 4 4 4 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 vídeo deu muito trabalho pra eu fazer foi muito tempo de gravação pra eu poder separar, eu reduzir esse vídeo de uma hora e meia pra vinte minutos então pra filtrar tudo que era muito importante, deu bastante trabalho então eu peço que você divulgue ele, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tranquilo? e assim que possível eu sempre vou estar trazendo tutoriais aí sobre os zombies beleza? é isso aí galera queria estar mandando um abraço também pro amigo Robson que me ajudou e sempre me ajuda aí nos easter eggs e a todos vocês que estão assistindo, é isso aí abraço do L, até o próximo vídeo, falou Tchau 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 Tchau